Ponto a Ponto, oferecimento Supermarket. Um abraço a todos que seguem o Assim a Portugal, em especial o Ponto a Ponto, que volta à Assembleia da República em Lisboa, capital de Portugal, para conversar hoje com o deputado João Moura, que preside o grupo de amizade, ou tem um nome mais oficial ainda, entre Portugal e Brasil. Deputado, obrigado pela conversa, é um prazer estar com você aqui. Para a gente começar, explica o que é exatamente essa comissão, esse grupo. O que faz? Qual é o trabalho realizado? O Parlamento Português tem consagrado a oportunidade de ter grupos de amizade. E grupos de amizade que estabelece com parlamentos com variedíssimos países. E são, posso lhe dizer, que são dezenas os relacionamentos que são estabelecidos entre Portugal e países não só da Europa, da Ásia, da América. Mas dentro destes países há um leque de países considerados países especiais. que para nós são os países de língua oficial portuguesa. E portanto, havendo a oportunidade, há um conjunto de deputados que se manifestam disponíveis para integrar esse grupo de amizade e a sua existência só é validada no dia em que o Parlamento homólogo, neste caso do Brasil, também consagra um grupo de deputados que estão disponíveis para estabelecerem estes protocolos de amizade com outros países. Aqui, no caso particular, eu tenho o grande privilégio de ser o presidente do grupo parlamentar da amizade de Portugal com o Brasil. E digo este privilégio porque, de facto, é um dos grupos mais apetecíveis em que há uma vontade muito grande de um conjunto de deputados pertencerem não só a este grupo, ainda mais de terem a presidência do grupo. E este privilégio, de facto, é vincado e quero assinalar aqui que, depois da nossa Constituição, da nossa organização nesta legislatura, portanto, isto muda todas as legislaturas, dentro desta Constituição nós temos a felicidade de ter um conjunto de deputados no Brasil com uma vontade imensa de estabelecermos aqui um conjunto de protocolos e de reforço de parcerias, de amizade entre ambos os Parlamentos. Dentro desses temas, desses protocolos, que vertentes estão sendo trabalhadas? Por exemplo, que benefícios esse grupo de amizade tem criado no diálogo entre os dois países? Pronto, este grupo não pretende nunca substituir-se ao Ministério dos Negócios Estrangeiros. Portanto, esse é que faz o trabalho da diplomacia entre os dois países. Aqui, no quadro das nossas competências, já há, de facto, algumas matérias que considero muito interessantes. Desde logo, o estabelecimento de parceria no sentido de se perceber a dinâmica da vivência dos Parlamentos. Não só ao nível da força dos deputados, daquilo que são o seu trabalho parlamentar, das suas comissões parlamentares, das suas intervenções em plenário, das temáticas que vão vertendo. E, portanto, eu dou-lhe um exemplo prático. Este ano já recebi deputados do Brasil aqui, que estão, no âmbito específico, em matérias do ambiente, a estudar as novas energias alternativas, não dependentes dos resíduos fósseis. Temos a felicidade de ter o presidente do Grupo Amólogo no Brasil. Ele foi o grande mentor, até no mundo inteiro, das Santas Casas das Misericórdias. Ele foi dirigente máximo. Seja na parte alimentar, na parte da agricultura, seja no tema que for, o importante é que o Brasil e Portugal continuem dialogando. Eu agradeço ao deputado João Moura pela conversa. Eu sou Igor Lopes e este foi o Ponto a Ponto.